Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Eu sou o padre Luiz Fernando e nessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, nós estamos aqui no Santuário do Amor, na Capela do Monte Carmelo, aqui no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Nos acompanham as pessoas da paróquia do profeta Elias. E nós queremos hoje, diante de Jesus, colocar a tua intenção. Você que está na sua casa, você pode também fazer o seu pedido de oração, ligue 0 operadora 41 3221 6060. E nesse momento do tão sublime, esse programa tão importante, onde nós vamos colocar as tuas intenções no coração de Jesus, no coração sagrado do Senhor, eu quero colocar a tua intenção, a intenção que você quer que Jesus transforme na sua vida. Então vamos preparar o nosso coração, mais uma vez. Quinta-feira é o dia do coração de Jesus, da Eucaristia. Nós vamos colocar a intenção do teu coração aos pés de Jesus. Faça também o seu momento de adoração ao Senhor. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor Jesus, estamos na tua presença, nesse dia 27 de fevereiro, nessa quinta-feira, aqui diante de ti, que é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos pedir por todas as intenções, por todas as famílias, pelas famílias que estão necessitadas, por aquela pessoa que está enferma, por você que está precisando de uma graça do Senhor. Nós queremos colocar aos teus pés, Senhor, toda a nossa vida, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. No nosso coração, nós temos tantas inquietações, nós temos angústias, mas também temos felicidades. Queremos que a tua graça e o teu amor, nessa quinta-feira, nesse tão sublime sacramento, o teu sacramento, nós queremos que a tua graça e o teu amor cheguem no nosso coração. Você também que nos acompanha, você pode fazer o seu pedido de oração, que nós vamos colocar aqui aos pés do Senhor. Ligue 0 operadora 41, 3221 6060 e faça o seu pedido de oração. Nesse dia 27, Senhor, nós temos os associados da obra de evangelizar que estão hoje cumprindo mais um dia de vida. Nós queremos pedir pela vida de cada um deles. Nós queremos rezar por Rayane e Assunção da Silva, Pará de Minas, Paraíba e por Ricardo Lima Guimarães, Manaus, Amazonas. Essa oração vai dirigida para cada uma delas, para que essas pessoas que estão colaborando com a obra de evangelizar também possam receber as graças, as tuas graças nas suas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos pedir e colocar aos teus pés tantas pessoas enfermas, as pessoas que nós trazemos no nosso coração, as pessoas que tu conheces, Senhor, que estão necessitando de uma graça, da cura do corpo, mas também da cura da alma. Nós queremos que a tua graça e o teu amor, nessa quinta-feira, possa chegar no coração dessas pessoas. Todas as pessoas que estão nos hospitais, que aparentemente estão abandonadas, que a tua graça e o teu amor, de alguma forma, possa chegar no coração delas e possa transformar dando força, dando a cura e dando o consolo espiritual que você veio sempre nos trazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse mundo, Senhor, que se afasta de ti, que busca só o materialismo, as paixões desordenadas, nós queremos pedir por todas as pessoas que estão afastadas do teu amor e da tua misericórdia. Elas estão afastadas, não tu. A tua presença fortalece a vida delas. Nós queremos pedir nessa oração aos teus pés que a tua graça possa tocar um coração que está fechado para a tua graça e para o teu amor. E nós pedimos para que essas pessoas consigam abrir o seu coração nesse momento. E nós queremos que a tua graça e o teu amor possam chegar na vida de cada uma delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No mundo também que se afasta tanto da tua graça e do teu amor, nós queremos pedir que existam mais vocações, mais almas consagradas, que possam levar o teu nome a todas as nações, que possam pregar a tua palavra, tua palavra de conforto, que eles possam, eles mesmos, dar testemunho do teu amor nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nessa oração também, diante da tua presença, nós queremos seguir pedindo pelos associados da obra Evangelizar, que nesse dia 27 de fevereiro estão cumprindo mais um ano de vida. Dorisete Cristina Ferreira, da Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. Vamos pedir por ela, pela sua família, pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também pedimos por Odair de Lima, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, com o coração de nós, e na hora de nossa morte. Amém. Tantas graças, Senhor, nós temos que agradecer. Muitas vezes nós pedimos coisas porque nós necessitamos da Tua graça e do Teu amor. Nós necessitamos de tudo o que Você veio nos trazer, a paz, consolo, fortaleza, os Teus dons. Nós precisamos disso. E hoje nós queremos, com o coração aberto, que se abre para a Tua graça, que a Tua graça se derrame no nosso coração, nas nossas vidas. Nós precisamos das Tuas graças. E por isso nós estamos aqui, ajoelhados. Você que está na sua casa, você também faça o seu momento de adoração nessa quinta-feira. Adoração, que é adorar o Criador, o Senhor, o Salvador. O Salvador da Tua vida é aquele que dá sustento para a Tua vida. Esse é Jesus, Ele que está aqui presente. Ele entra no Teu coração, no templo do Teu coração, e Ele transforma. Nós queremos pedir pelas intenções de todas as pessoas que também nos acompanham, que nos ajudam a orar nesse dia. Essas pessoas que são das comunidades da paróquia Profeta Elias, aqui de Curitiba. Nós queremos colocar a vida de cada uma delas aos Teus pés, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, Criadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós queremos, aos Teus pés, pedir, mas também agradecer. Um coração que agradece e recebe mais bênçãos do Senhor. Nós temos que agradecer o Senhor. Olhe para Jesus, olhe para Jesus que está aqui presente, que transforma a nossa vida, que o olhar de Jesus possa penetrar o teu coração. Jesus olhou para os discípulos, o chamou, deu uma missão para cada um, mas o olhar de Jesus foi muito importante. É um olhar de amor. Jesus na Eucaristia nos olha com amor. Então, que você sinta, na tua vida, esse olhar de Jesus que fortalece, que dá consolo, que às vezes corrige, porque quem ama, corrige. E nós queremos ser corrigidos pelo amor de Jesus, para que nós possamos sempre andar nos seus caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, concorre por nós, Criadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós também queremos pedir e suplicar ao Senhor que venha sobre a vida de cada um de nós. mas também queremos pedir por todos os que fazem parte da obra Evangelizar, todos os padres, todas as irmãs, as pessoas, os colaboradores, as suas famílias, que a graça de Deus possa tocar a vida deles, para que eles também possam ser um instrumento da tua graça e do teu amor nesse mundo, propagando a tua palavra, levando a tua mensagem salvadora a todo mundo, a todas as pessoas que necessitam dessa palavra de conforto que vem de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, concorre por nós, Criadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ajoelhados diante da tua presença, Senhor, nós também queremos suplicar pelas pessoas que às vezes falam mal de nós, pessoas que guardam rancor no seu coração, que não se abrem para a misericórdia. Nós queremos pedir pelas pessoas que veem as tuas obras, mas não querem acreditar, não querem se abrir, não querem ter um coração que se abre a tua misericórdia, que se afastam, as pessoas indiferentes, as pessoas que olham só o mundo, só as coisas materiais. Nós queremos pedir que a tua graça e o teu amor possa conquistar, essa é a palavra exata, Senhor, que a tua presença conquiste a vida delas, conquiste para o amor, para a misericórdia, um coração que se abre, sempre vai ter mais graças e mais bênçãos de ti. E nós queremos pedir que a tua proteção esteja sobre a vida de cada uma delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos pedir pelos nossos governantes, pelas pessoas que têm autoridade. A autoridade vem de ti, Senhor. A autoridade é um serviço, um serviço que nos leva sempre mais à justiça, à caridade, ao amor. Nós queremos que os nossos governantes possam nos levar cada vez mais a viver a nossa fé, a ter justiça para com todos, equidade, solidariedade. Nós queremos pedir que a tua vida, o teu exemplo de vida, toque o coração de cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta-feira é um dia para nós meditarmos o teu sagrado coração de Jesus, como as primeiras sextas-feiras do mês. Mas na quinta-feira nós lembramos o teu amor que se faz eucaristia, que se faz presença na nossa vida. Nós queremos, com essa adoração, diante da tua presença, pedir que tu venha no nosso coração. Aquela oração dos discípulos de Emmaus, nós queremos fazer aos teus pés. Fica conosco, Senhor. Fica e nos dá as tuas graças, as tuas bênçãos na nossa vida. Aquilo que nós temos no nosso coração agora, nós queremos te entregar. Nós queremos te entregar porque nós temos a certeza que o teu amor faz milagres. Ainda continua fazendo, sempre faz. O teu amor é presente na nossa vida. Nós queremos que essa adoração sirva para te louvar mais, para te bendizer, para te agradecer por tantas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que é por nós, agora e na hora 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 e na hora. Amém. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quando nós louvamos a Jesus, nós também louvamos a Maria, que é a sua mãe. Hoje nós rezamos tantas aves Marias diante da Tua presença. Quando Jesus vem em nosso coração, as graças da Virgem Maria também vêm. Então nós vamos pedir que Maria mais uma vez venha sobre as nossas vidas e nos transforme. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento vai ficando por aqui. Que o seu dia seja abençoado e que Deus derrame as suas infinitas graças sobre a sua vida. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Amém. 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 Damned.